Pronto pessoal, estou por aqui, o homem autorizou para eu gravar, ele quer ver também o movimento aqui ó, aqui a laje tem 80 centímetros, o Chico está com a cabeça aqui já topando na laje, que essa laje aqui é em cima de outra laje, aí eu estou reforçando ela pessoal, que o rapaz que fez não mudou faixa, é um quadrado muito grande aqui ó, olha, dá aqui pessoal, olha o afinador da parede ali, olha, liga aquela caixa para eu encher, olha, já está cheia essa daqui, que eu já enchi, olha aqui ó, olha, olha aí como é grande, aqui é um buraco que é outra laje para lá, agora estou reforçando essa, esse pé de coluna aqui pessoal, nasce em cima da parede, passa para dentro da outra parede lá para reforçar lá, com ferragem, ali também a mesma coisa, passa para o lado de lá também, né, que é com ferragem também, e eu estou, aí, já armei essa caixa, que vocês estão vendo, né, agora, olha, como é grande, é dali que eu já estava falando, pega dali, vem por aqui ó, olha, até ali o final, aí aqui tem outra, olha, eu estou, esses buracos, é para conseguir encher ela por cima, tá vendo, olha, esses buracos que eu fiz aqui, é muito baixo, não dá para eu, estou trabalhando de coca, olha o seu Chico como está, olha, está trabalhando de coca o seu Chico, olha, olha pessoal, estou trabalhando de coca, porque não tem altura, não bate a cabeça, olha, olha, não tem altura, aí eu estou trabalhando de coca, olha, ali é outra, outros vão já, que depois eu vou mostrar para vocês, né, aqui é outra caixa que eu estou fazendo para encher, olha aí, e é assim até a barra do seu Chico, eu não queria gravar porque eu não tinha pedido autorização, mas tem muito difícil aqui que eu já fiz, que não gravei, mas aquele que é que eu gravo, aí eu vou gravar, né, está aqui ó, pessoa maravilhosa, e a altura é essa aí, olha a altura, olha, olha, da lague, da faixa que eu fiz aparente para o chão, olha que altura aí, olha lá a alturazinha, um metro, um metro só, e aqui em cima, aqui em cima só dá 60 centímetros, 60 centímetros, tem altura lá, olha, 60 centímetros, pessoal, é porque a câmera a vez aumenta que não é culpa da gente, mas é baixa demais, olha, 60 centímetros você dá, olha, como é baixinha, aí pronto, já enfiei essa para reforçar o meio, e o reforço dessa lague é sobre isso aqui, olha, as nevudas estão todas estourando, olha, o peso, se a gente não desse fé, olha, olha aí, olha aí como estão as nevudas, está vendo aí, olha, todas estourando, aí tive que mandar fazer, era para, era para, assim, derrubar a lague e fazer outra, mas eu disse, não, vai ser muito gasto para o senhor, e o Sr. Chico tem uma invenção aqui, vamos reforçar essa lague por baixo todinha, né, escorremos, escorremos, né, e reforcemos, o cabo não botou faixa no meio, não, de jeito nenhum ele não botou, se vão todinho de 4 metros e pouco, por 3,5 sem ter faixa, aí as nevudas estavam se estourando, todinha, pessoal, aí ele disse, mas o Sr. Chico vai ficar bom, digo, vai ficar top de lenha, mano, o senhor vai derrubar essa lague todinha para fazer outra, faça isso não, aí eu estou reforçando todinha, mas é assim, olha, essa daqui ainda está boa, mas é do lado lá que eu fiz as faixas, depois eu vou mostrar para vocês que ainda falta, está escura, falta fazer a limpeza ainda, que a gente estava quebrando, mas a faixa já está pronta, aqui é escuro, fica sem oxigênio a gente de baixo, mas eu fiz, fiz e está uma maravilha as faixazinhas, olha, tudo cheio, olha, as faixas aparentes, olha, ainda está escorada, conheci ontem essas faixas, já tirei as tábuas do lateral, que eu vou encher outras, está vendo aí, está na moda, pessoal, agora ficou com 80 centímetros de uma para a outra, quero ver, 80, pessoal, de uma para a outra, ficou top, e é isso aí, pessoal, e depois a gente continua de novo, viu, agora eu vou trabalhar, pronto, pessoal, estamos por aqui, a trabalhada é essa aqui, como vocês estão vendo, viu, o Sr. Chico agora vai ficar um pouco de costa para vocês, a vez um pouco de frente, porque a trabalhada aqui, só pode trabalhar, se for assim, de coca, já montei uma caixa, e aqui, a trabalhada é essa, olha, não pode trabalhar em pé não, porque já bateu a cabeça na racha, tem que ser de coca, olha, a estrutura é essa aqui, aqui, eu fico feio, só aqui, olha, é, pessoal, estamos por aqui, olha, a trabalhada é séria, mas graças a Deus, a trabalhada é com honestidade, né, agora também quando é de tarde, a boca da noite, quando eu chego em casa, olha, todo molhado de suor, pessoal, aqui não brinca não, o pé é sério aí, olha, você vai me dar agora o esqueleto, deixa fora essa bicha aí, aqui é o cachorro, pessoal, aqui é assim, pessoal, olha, agora, ficou na moda, ficou na moda, não foi, Chico, agora, e agora, peraí, Chico, deixa eu fazer o esquema aí, não, mas outra porta fora aí, é, tem que quebrar aqui, né, não, coisa não, coisa não, né, a coisa que a gente vai mexer no meio de pinhar, a gente vai amarrar logo, né, vai amarrar logo, por cima, logo, vai, Chico, vai, vai, olha, olha aqui, o curto é alcançado, A gente nem subiu lá ainda Ainda aí, pessoal A tabada do seu Chico A tabada é essa Agora é quente aqui Marra aqui, Chico Marra aí, né É Trouxe aos dois Minhas perninhas Tem cuidado nessas tábuas aqui Tem prego, né, Chico Chico Bora Bora, Chico É, qual agora? Esse aqui, Chico, da frente Oi, agora é isso aí Bora É, Chico Esse daqui, né, Chico A tabada é essa, pessoal aqui É sentado Porque não tem condição de estar em pé É de coca porque não tem condição de estar em pé Mas não é, Chico O Chico tá ali em cima Trabalhado é boa Mas não calor, né, Chico É de coca Abafado demais, pessoal Não tem condição de andar aqui E depois que eu vou botar Ah Tem a na mãe ainda? Tem Ó, agora é isso, né Aê Oxe Vou na medida, pessoal E é isso aí, pessoal Depois eu vou continuar mostrando pra vocês aqui Como é que vai ficar aqui a A ferragem, viu Ó, pessoal Ajeitei aqui Tava meio de troncha Mas agora eu ajeitei Pois é, pássaro, não roubrivo Ó, vamos Pra fazer essa caixa É,ain E aí Aí É, porta Á, está aqui aqui pessoal, acho que é isso aqui ó, é isso aqui pessoal, trabalhado é essa, agora eu vou pro outro lado pra bater essa talba aqui pra prender olha aí, trabalhado é essa, deixa eu pôr aqui there, olha aí, olha aí Mas graças a Deus está dando tudo certo. É isso aí, pessoal. Vamos por aqui. Devagarzinho. Agradecendo a Deus por mais um dia de luta. E é só vitória. É só que ela vai dar um caralhinho para fazer outras coisas. Pode ser o fio que está por aqui. Está baleado. Está baleado. Está baleado. Está baleado. E depois a gente continua mostrando de novo mais um pouco viu, para não ficar só nessa rotina. Pronto pessoal, agora é hora de tirar essas coisas aqui ó, vou até, vou ficar aqui tirada, o avidante aqui é o Júnior, é o Bruto né, é o Bruto, eu também até veneno de fazer as caixas, terminei de fazer essa agora, já vai dar 4 horas, mas vamos encher, só vamos sair daqui hoje quando encher essa caixa todinha de madeira que está aqui ó, aqui ó, que quer Deus ter tudo certo, em nome de Jesus, olha a beiradinha aqui ó, perigoso, cair embaixo o cachorro pega, aqui ó, trabalho de coca, que não tem condição de trabalhar o pé, fizemos já a limpeza aqui ó, aqui ó, está tudo prontinho aqui ó, essa já está cheia, é montada uma só, agora vamos encher aquelas de lá, encher essas daqui para finalizar o serviço aqui, por baixo, em nome de Jesus, que Deus abençoe a mim e a todos vocês que estão aí do outro lado aí, seguindo o seu Chico, esse aqui é o nome do Cacu, como é que eu estou saindo de coca aqui ó, e agora vou dar uma paradinha pessoal, olha pessoal, minha esposa agora aqui está nessa trabalhada, dando um trato nesses caranguejos para cozinhar, para saborear essa delícia, é isso aí pessoal, estou passando as escovas nele aqui ó, olha aí, convido cada um de vocês para ver se delicia aqui ó, mas o Chico, Dona Quitéria, é o Emerson, né amor? É sim, já faz dias que o Emerson provou mais caranguejos e ele fiz caranguejos cozinhados, olha aí, ainda falta cozinhar né, primeiro esquentar a água, aí, enquanto eu tranizo ele, aí depois vou dar um banho nele para dar uma limpadinha nele, para depois estar no fogo, não é meu hoje? É sim, aqui, convido aí ó, cada um de vocês, para vir comer um caranguejozinho mais seu Chico, Dona Quitéria e o Emerson, é, ali com o Marisco do Japão e o, a irmã El, a irmã Polônia, né, a irmã, a irmã Márcia, né, a irmã, que criou os cachorros de reto, é, e a Ciro Tobias, parabéns para ela, né, que completou ano esses dias também, a irmã Cisley de Rio de Janeiro também, completou ano, todos que aniversariaram esse dia, né. Aniversário, vai ver com o meu caranguejo mais seu Chico, vai completando ano. Parabéns para cada um de vocês que estiveram completando ano, que já completou também, né. É sim, e a irmã também, que tem um colega no posto de gasolina. A irmã Patrícia. A irmã Patrícia, rapaz, vem a comer mais um caranguejo, né. Seu João de São Paulo. Seu João de São Paulo, um abraço maravilhoso para o Seu João e a esposa dele, a... A irmã Fátima. A irmã Fátima e o... E toda a família, né. E o irmão também, o cunhado dele, é o Chave, como é o nome? Kiko? Não, seu Madruga, como é o nome dele? É o Ivanildo. Sim, seu Ivanildo. E um abraço para os filhos dele também e a esposa, né. Desculpa aí eu ter errado o nome do seu menino. Pois é, pessoal, estamos por aqui, ó. Vamos comer mais seu Chico com caranguejo cozinhado, vai ficar uma delícia, graças a Deus, que Deus abençoe a vida de vocês aí, um dia de domingo lindo e maravilhoso, né, meu Ângelo? É sim. Com bastante saúde, paz e felicidade. E eu tava dando um trato nele, que ele tava um pouco cabeludo. E eles andam, não passam shampoo, não passam sabonete, aí que ele deu um banho, né, amor? Deu um banho, passei shampoo, aí eu... Agora eu vou levar ele pro cabeleireiro pra fazer o cabelo, que tá muito grande, ó. O cabeleireiro é o água quente, né, irmão? Quando estiver bom, seu Chico come ele, mas, dona Quintéri, vamos. Pois é, pessoal, que Deus abençoe a todos vocês aí, com bastante saúde, coragem, disposição, muita felicidade, prosperidade, tudo de bom da parte do Senhor, muito livramento. Logo, logo, seu Chico também, se for da vontade desse Deus lindo, estamos plantando água. Deus vai amostrar um pedaço de terra pra gente plantar, né, meu Ângelo? É assim. Condições a gente não tem, mas o nosso Deus lindo tem condições. E ele pode, como é que se diz, abençoar a mim e a cada um. Dando condições, trabalhando, né? É isso aí. Primeiramente, Deus e a saúde. E a saúde. E pra não ficar só nas nossas palavras, Salmo 91, primeiro. Muito bem. Aquele que habita no esconderijo do Altíssimo descansará, seja o que for. Confie tão somente nesse Deus maravilhoso que Ele é fiel para fazer. Na hora certa tudo acontece, né? Pois é, pessoal. Graças a Deus. Estou por aqui. Agradeço a Deus e a cada um dos meus inscritos por estar sempre olhando os vídeos do seu Chico que está na Quitéria. A gente não vinha gravando, mas a gente vamos gravar de normal os vídeos, né, meu Ângelo? Sempre que quiser a gente está mostrando a nossa rotina. Enquanto a gente fizer alguma coisa, a gente está mostrando. E graças a Deus está dando tudo certo em nome de Jesus e que Deus abençoe a todos. E que todos fiquem com Deus, pessoal. Tchau, pessoal. Fiquem com Deus. Tchau, pessoal.